Eu gostei, eu estava com muito medo, eu não queria ir, mas depois que eu vi a fumaça ali, aí eu falei, agora eu volto. Cara, foi sensacional e a gente vê de fato que está trazendo segurança e quando a gente está dirigindo o nosso dia-a-dia. Foi muito legal, muito legal mesmo e é impressionante a diferença com e sem ABS. Pra mim é tecnologia. Tecnologia, realmente muita tecnologia. Ainda bem que existe ABS. Ainda bem que existe.